Estamos aqui dentro do mercado de ferros europeus, acompanhado por lideranças, trabalhadores que têm décadas de trabalho com pescado. Fiz questão de vir aqui, porque de sete dias na semana, em conselho eu como um peixe. E nunca vou deixar de comer peixe. Porque é saudável, porque eu posso comer bastante, sem medo de engordar. Porque faz bem para a saúde, porque tem substâncias, proteínas que impedem o envelhecimento. Por isso que eu tenho 64 anos de togatão ainda, entendeu? Bebezinho, bebezinho. Essa parte pula aí, pessoal. Mas realmente, como houve um probleminha aí no oeste do Pará, as pessoas ficaram apavoradas. Não tem porquê, pessoal. Eu fiz questão de vir hoje, almoçar no Verupido, tomar um açaí, comer um peixe frito, uma caldeirada. Para exatamente dizer que não tem que ter medo. Que houvesse risco, podem ter certeza. Eu sei que um dia eu vou morrer. Eu não tenho medo da luta. Eu corro risco. Mas, neste caso, eu não iria comer um peixe se eu achasse que fizesse mal. Né? Vim aqui porque é importante dizer para o Pará todo, para a Belém toda. Eu te dei antes. Antes aqui, porque não sei se filmaram. Eu peguei a dourada. Podia pegar uma só para a gente ver aqui como é que você tem que fazer. Vou por causa da dourada. Qual é a sua banca, Inácio? Matias. Matias. Olha. Aqui, o talho do Matias. Aqui, a vícia era você ver que o peixe está bonito. E você tem que pegar pelas guerras aqui. Ela tem que estar úmida. Ela tem que estar úmida. Porque assim o peixe está moído, aí você percebe pelas guerras. Então, não tem risco de comer um peixe desse. De forma alguma. Só vai fazer bem com o talho. Eu queria fazer uma provocação. Não, não. Vai aí, tá aí. Eu queria agradecer ao prefeito de ter atendido o nosso clamor. Porque pela manhã nós fizemos aquele movimento de manhã, mas foi pedindo ajuda. Pedindo um clamor mesmo, porque estamos há uma semana aqui sem vender nada. Colocando o peixe para cima do balcão e voltando para o isopor. Teve companheiros que já tiveram prejuízo porque não tiveram como vender a mercadoria e tiveram que doar. Então, a população está alarmada, está apavorada porque de todo esse bando de notícias falsas que foram colocadas na mídia. Temos três espécies em suspeição, mas não temos nenhuma comprovada. Então, é... Mas é bom dizer, Fernando, os peixes mais comuns lá para Manaus, Santarém, aquela região, não é que estejam infectados, não, nem de contamínio, né? Mas as três espécies que, de algum modo, estão ainda em análise, é... Pirapitinga, o Tambaqui e o Baku. O Baku é irmão do Baku. Então, é o seguinte, mas todas as outras espécies, não tem nenhum caso comprovado que ofereça qualquer risco. Tem nenhuma prova. Não pode comer o filhote, o agó, o filé da agó, pescada branca, pescada amarela, tamuatá, tambaqui... Não, o Tambaqui ainda está em momento de análise, né? Mas eu queria lembrar do... Ah, daquele lá que a gente... Acari. O Acari. O Acari da Marimão. Cação, a raia, a Burijuba. Diariamente, nós temos aqui no mercado 40 espécies de pescado. E a dorada, porque não é comer. E a dourada, pessoal. Porque, olha, hoje, você vai num restaurante, o camarada quer oferecer uma isca de peixe de qualidade. Isso, exatamente. Aí ele não pôde comprar um filhote e não se faz isca, que é mais caro. Uma pescada amarela também. Aí ele serve... A dourada. A dourada. É um peixe muito especial, né? E eu estou levando aqui o filé da dourada. Estou levando o meu entulhozinho aqui, ó. Cabeça. Agora eu quero só aqui uma toalha bem encharcada. Eu quero lavar a mão para pegar o dinheiro para pagar o Matias.